Em franco crescimento nos últimos anos, a cooperativa agroindustrial Olambra, com sede lá em Paranapanema, São Paulo, lançou na semana passada o seu primeiro certificado de recebíveis do agronegócio, conhecido aí CRA. A operação vai levantar R$ 75 milhões. Desse valor, R$ 46 milhões foram destinados à oferta restrita para investidores profissionais. Para explicar sobre isso, eu vou conversar agora com Xandros de Carvalho, CEO da cooperativa Olambra. Sandro, boa noite, seja bem-vindo, muito obrigado aqui pela sua presença. E eu já começo perguntando aí para você. A outra metade vem aí dos insumos, sementes, fertilizantes e defensivos. De que maneira esses profissionais vão poder utilizar esses recursos? Boa noite, Marcelo, é um prazer falar contigo. E realmente é uma oportunidade muito importante para a cooperativa, que vem em plena expansão nos últimos anos. E o principal objetivo do lançamento do CRA, nosso deputado no mercado de capitais, foi a oportunidade de oferecer para o cooperado uma opção a mais de investimento. E a inovação nesse lançamento é fazer com que o cooperado invista no seu próprio negócio, dado a solidez e a sustentabilidade da cooperativa. Então, é um momento importante para nós e principalmente visando gerar riqueza para o cooperado. Uma parte desse investimento será em ampliação da nossa capacidade de armazenagem e outra parte para outros investimentos de fluxo de caixa. Xandros, a gente sabe que o grupo recebe a produção de 160 cooperados, que tem uma área plantada total de 70 mil hectares e grande parte irrigada. De que maneira esses cooperados, esses produtores vão conseguir captar esses recursos? Qual que é o primeiro passo? Bom, o primeiro passo, essa oferta é uma oferta pública, os próximos 35 milhões serão uma oferta pública e o cooperado pode acessar através do BV, que foi o banco parceiro no lançamento do CRA, pode acessar via aplicativo do Easy Invest e fazer o investimento normalmente. Então, não tem nenhum processo complexo para poder fazer o uso desse investimento. Então, é muito simples para o cooperado. Xandros, a gente sabe também que a partir desse momento, dessa informação que vocês estão passando, o objetivo também é atrair novos membros para a cooperativa e aumentando o raio de atuação da própria cooperativa que fica em Paranapanema. De que maneira vocês pretendem atrair novos membros para a cooperativa? Exato, Marcelo. No nosso planejamento estratégico, um dos pilares de crescimento é a expansão num território onde a cooperativa esteja atuando de forma com estrutura e fazendo de forma excelente aquilo que pode fazer. E nós definimos um raio de 120 quilômetros a partir da matriz em Paranapanema. Existe um crescimento muito grande nessa região e a cooperativa está se estruturando, como eu disse, os próximos investimentos para ampliar a nossa capacidade de armazenagem. Também colocamos uma equipe para fazer originação em novas áreas, nesse raio de atuação. E a gente acredita que, dessa forma, a gente consiga abranger um número maior de produtores e poder atender da mesma forma que atendemos os nossos cooperados hoje. Então, é um trabalho de estrutura operacional, logística e também uma equipe qualificada comercial para atender e originar esses produtores nessa região. Como é que está o projeto de expansão para avançar nos segmentos de ração no qual você já tem uma fábrica aí em São Manuel, também em São Paulo? E também de laranja, né? De que maneira vocês pretendem trabalhar com os cooperados nessa região em específico? É, sem dúvida nenhuma, um outro pilar de crescimento que estamos visando é agregação de valor ao nosso negócio e a verticalização de alguns segmentos. Um deles é a ração, onde já temos uma fábrica em São Manuel. Estamos fazendo um estudo de mercado para ampliar o portfólio de ração, atuando no início, mais no estado de São Paulo. Estamos nesse início, nesse processo de definir esse portfólio. No caso de Citrus, os produtores cooperados já produzem cerca de 3 milhões de caixas de laranja a ano. Estamos crescendo e expandindo para, provavelmente, nos próximos dois anos, 4 milhões e meio de caixas de laranja a ano. E também o nosso objetivo é agregar valor da marca Olambra na laranja, tanto a laranja de mesa quanto a indústria. Existe um potencial muito grande na região para Citrus. E a...